Esse fato aconteceu em 2009 e volta à cena por conta de acontecimentos recentes. Por que Heráclito Fortes, quando o senador, chamou o Eduardo Suplicy do PT de corno? Duas razões. A primeira delas, por conta de um embate terrível dentro do Senado Federal para se instaurar a CPI das ONGs. Existem no Brasil cerca de 237 mil organizações não governamentais que recebem dinheiro do poder público e não precisam prestar contas. Um dos grandes motivadores para a proposta do então senador Heráclito foi uma ONG chamada Amigos de Plutão, que teria recebido 7 milhões e meio de reais com o objetivo de resgatar a condição de Plutão voltar a ser chamado de planeta. Essa ONG tinha a participação de uma filha do Lula, a Lurian, e gerou muita polêmica, mas enfim, não se chegou a lugar nenhum, como sempre, como em grande parte dos embates políticos aqui no Brasil. O outro fato foi uma discussão em torno do Aeroporto Internacional da Serra da Capivara. O senador Heráclito ponderou que seria um gasto muito elevado para um retorno que talvez não fosse aquele esperado. Primeiro se precisaria estruturar a região, oferecer melhores condições para a própria região, para depois levar os turistas, levar os pesquisadores para a região da Serra da Capivara. Isso foi desconsiderado pelo Suplicy e os dois chegaram a desentendimentos em plenário. E numa entrevista em 2009 para o Silas Freire na TV Meu Norte, o Heráclito chegou a essa conclusão. Ao ser questionado por uma espectadora, se ele tinha inveja do Suplicy, ele disse que não tinha inveja de corno. A Simone do Mucambinho. Senador, isso com o Suplicy é inveja? Inveja? Eu não sou corno. Eu não tenho inveja de corno. Me respeite, menina. A questão é outra. Não, não é por aí, não. Eu vou ter inveja do Suplicy por quê? Em quê? Ah, não, peraí. Você partiu para o... Eu estou respondendo no meu... É, a Simone. Não é por aí, não. Não, não. Não é por aí. Não tem esse tipo de inveja. Me perdoe, mas eu não tenho. Eu quero até lhe pedir desculpa que eu fui acima do Tom. Mas é verdade. Eu inveja do Suplicy eu não tenho de coisa nenhuma. Aliás, porque eu não tenho inveja de São Paulo. Eu tenho o maior apreço pelo Piauí. São Paulo é que deve ter respeito ao Piauí. O assunto volta à cena política depois que o presidente Jair Bolsonaro descobriu um contrato milionário mantido por instituição bancária sob coordenação do PL, partido de Valdemar da Costa Neto, com uma organização não governamental. Qual o sentido desse contrato? Perguntou o presidente. Valdemar da Costa Neto gravou um vídeo para se justificar e dizer que solicitou investigações sobre o caso. Logo, ele. É isso. Logo, ele. Tchau.